E o prefeito de Dirce Reis deve receber alta hoje do Hospital Padre Albino de Catanduva depois do grave acidente que sofreu ontem. Segundo informações da polícia, o prefeito Euclides Bellini, de 72 anos, estava dirigindo o veículo quando perdeu o controle da direção e caiu de um viaduto na rodovia Washington-Louis, em Catiguá. No veículo pessoal também estavam dois funcionários da prefeitura, o engenheiro Carlos Gato, que não resistiu aos ferimentos e morreu, e também a Diógenes Martins dos Santos, que foi levado ao hospital em estado grave e continua internado. O estado de saúde dele não foi informado.